Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, vamos fazer aí uma transação dentro do Home Broker do Inter Então você vai clicar aqui em Pai Investimento, ok? Deu uma dedada aí, você vai descer aqui embaixo, tem Home Broker 100% gratuito Isso significa o que? Você vai escolher aqui nessa lojinha do Home Broker qual ação preferida que você quer Ah, tem uma aí que você não está vendo aqui, vamos procurar então VVAR3 Ah, como é que eu sei esses códigozinhos, Luciano? Você vai acabando decorando, tá vendo? Apareceu aqui no fim da minha lista o VVAR3 Hoje ele está valendo R$11,61, está numa variação de 0% Mas a gente, para fazer um teste aqui, eu vou pegar essa CARI11, que é um fundo de investimentos em cemitérios Olha que coisa mais peculiar, né? Então tem aqui, você quer comprar uma ação, está aqui o nome da ação CARI11 Tem um aqui, tem 1,25 o valor, eu vou baixar o valor aqui, eu quero comprar ela por 1,20 Opa, 30 mil, eu não posso comprar porque eu não tenho esse dinheiro, eu quero comprar uma só Então ele fala aqui, se eu quisesse comprar 10 mil, eu colocaria aqui 10 mil Ele fala o valor aqui embaixo, eu vou comprar uma só, ok? Ok, vou mandar comprar Ele pede a senha aqui E aí você coloca a senha, dá sim, ele vai para as ordens de compra aqui, ó Eu vou pular essa parte, ele vai para essas ordens de compra que tem aqui, ó Tá vendo? Apareceu ali uma ordem de compra de 1,22 Foi cancelada, que eu já tinha feito antes para teste aí E tem algumas aqui em aberto e venda Aqui no meio essa parte ordens, onde está em laranjinha aqui embaixo, a parte das suas ordens Você ainda pode vir aqui em mais, tem a parte de custódia Tem a parte de financeiro que mostra o quanto você está hábito a investir no momento As notas de corretagem e o extrato detalhado Isso tudo é muito importante você ter acesso para manter na sua planilha Que eu vou ensinar logo mais aí a você criar uma planilhinha legal Para acompanhar os seus investimentos e o quanto você está angariando com eles E vocês viram aí, ó, eu poderia ter investido 1,25 A gente poderia, sei lá, comprar alguma coisa cara Tipo a droga, eu não sei mais o nome das ações Mas tem algumas aqui nesses filtros E você vai pesquisando O próprio home broker aqui, eu não gosto muito de operar ele aqui Eu gosto de operar lá no computador, é muito mais fácil Mas para fazer uma consulta, ver alguma coisa aí, ó O Banco Inter está 11,52, subiu 0,17 hoje, olha que maravilha Então você vem aqui, se você quiser vender, se você tiver, você clica no laranja No verde, se você quiser comprar, você vai no laranjinha Que é a pilha de quem está comprando Aqui é a Grindene, ó, que faz chinelos Quer comprar uma parte da loja da Grindene, ó Está valendo aí hoje 12,42, uma fatia dele Você pode comprar um minho só Ah, como é que eu faço para comprar um minho só? Se você vier aqui, ó, tentar comprar uma grande quantidade Quando você mudar aqui para uma, ele vai perguntar Você quer mandar no modo fracionário? Aqui, ó, confirmação, quantidade não é múltipla do lote Quer enviar no mercado fracionário? O que ele faz? Ele bota um Fzinho aqui no final Está vendo que ficou Grindene 3F Que é da Grindene OM E aí ele vai nessa de uma ação Você pode comprar uma ação só, tá bom? Então é isso aí Acho que a aulinha básica de hoje é essa Tenha consciência do que você está investindo Nada que é recomendação de investimento, óbvio Estou mostrando as funcionalidades do aplicativo Muita gente tem dificuldade, às vezes medo, receio de operar Põe 100 reais aí dos mil que você já tem guardado Você tem lá mil reais guardados na poupança? Põe 100 em uma ação E de uma empresa que você goste Que você compraria, que você seria sócio dela Uma loja de chinelos como a Grindene Ou, sei lá, uma fábrica de papel Uma operadora de celular Qualquer coisa tem aqui na bolsa, ó Vou falar algumas aqui, ó CSNA é mineração Bepan é o Banco Pan É um banco A Grindene é, tá vendo? A Diversificação A Grindene é chinelos lá, né? Coisas de vestuário Tecniz aqui embaixo Tecniz aqui embaixo, TCSA é construtora Sabesp é setor ligado a saneamento básico A Tietê é energia E a Via Varejo é comércio Então aqui, ó, só nessas duas, quatro, seis, sete opções Você tem aí sete opções Não são recomendações Mas se for bobear, ó Tá aí na tela Cem reais de investimentos Aí, sei lá Lá pra frente a CSNA Ou alguma dessas empresas Dá dez centavos de rendimento Você vai ganhar dez centavos Em cima dessa ação E aí, assim, você vai criando Rendimentos extras Pro seu dinheirinho Que ficava lá só ganhando um centavo Na poupança Ele vai ganhar dez centavos aqui De estar sendo sócio dessa empresa Você tá emprestando dinheiro pra empresa A empresa te retorna com lucro E assim, pense sempre na bolsa Como uma compra de empresas Nunca como uma fábrica mágica de dinheiro Porque fábrica mágica de dinheiro não existe Fiquem todos com Deus E cuidem do seu dinheirinho Um abraço